Cara, você movimenta uma galera, uma mulherada, você é muito bem conectada, você tem um networking bizarro, você tem uma mulherada que é uma comunidade que te adora, que te ama, que segue você, segue as suas premissas, você tem uma baita de uma experiência no mercado, o mercado também te conhece, você é uma mulher que pivota negócio o tempo todo, tá ligada, tá antenada, mas eu quero saber o seguinte, qual a essência do que tu faz? No core, no detalhinho assim, no final das contas, o que que você faz? Cara, no final das contas, eu deixo isso claro, inclusive, né, eu não acredito que eu atinjo as mulheres, a grande realidade, eu tô acabando de vir de uma turma de mentoria, elas falam assim, Cara, meus maridos viraram seus fãs, então, quando eu falo com as mulheres, na realidade eu tô falando com as famílias, eu tô falando com os filhos que elas vão criar, eu digo que mulheres fortes criam filhos fortes, que terão filhos fortes e que farão uma cidade forte. Então, hoje, tá claro pra mim que o que a gente faz é sobre famílias, a gente fala com famílias, a gente melhora o ambiente da família, o relacionamento de pai, de filho, Porque quando a pessoa, ela se conhece, Joel, quando a pessoa, ela sabe a sua identidade, ela sabe porque que ela veio no mundo, ela não, sabe, ela não fica perdendo tempo olhando o erro do outro, ela tá ali focada em fazer o dela, né, ela não tá com dúvidas sobre se o mundo apoia ela ou não, ela tá ali pra fazer a missão dela, entendeu? Então, quando a pessoa tá muito insegura, é porque ela não tá focada na missão dela. Se eu tô focada na minha missão, cara, eu não tenho tempo de ver se a pessoa, ela tá falando isso ou aquilo de mim. Bom, eu vejo que hoje, assim, sim, eu trabalho com mulheres, isso é a questão indireta, sabe, mas diretamente eu acredito que o legado é bem maior. Nas famílias. Nas famílias. O que que você tem percebido nas famílias brasileiras? Então, eu tava conversando isso com meu esposo ontem, esses dias eu respondi uma caixinha e a pessoa falou assim, você é uma exceção, pô, tô há 20 anos casada e a gente tem um excelente relacionamento sexual, de comunicação, a gente é amigo um do outro, a gente evolui junto, a gente se apoia e a pessoa falou assim, você é uma exceção. Falei, não, esse é o conceito de uma família e isso deveria ser a regra. Tá. Só que hoje a gente tem uma crença de que, a gente tava até falando, por que que as pessoas não se casam no papel? Ah, pra ficar mais fácil de se descasar depois, e se não der certo? As pessoas já começam um relacionamento pensando, e se não der certo? Existe uma crença, casou, acabou tua liberdade, né, casou agora aguenta, né, as pessoas não falam, ah, casou, tá junto, vai formar uma família linda, cara, agora você vai ver o que que é amor de verdade quando você tiver filho, agora você vai entender o que que é companheirismo, agora você vai entender o que que é lutar pelo outro, dar amor pro outro, fazer o outro se sentir amado, agora você vai ver quem realmente tá com você. Não que os nossos pais não estejam, mas é muito diferente, porque o amor de um pai e de uma mãe, ele é incondicional, e o amor de um esposo pela esposa e vice-versa, ou de um casal que seja, deveria ser incondicional, porque você decide estar com aquela pessoa e fazer aquela pessoa feliz, não ser feliz. Então as pessoas tão procurando no outro preencher um espaço que não foi preenchido nelas, e aí elas já casam pensando em não dar certo, elas já casam pensando em que elas tão presas e tal. E vai perdendo o encanto, ontem eu tava falando pro meu esposo assim, eu falei, ó, tu sabe que eu gosto de cueca branca, então tu usa cueca branca, eu sei que você gosta que eu faça as unhas, que eu fique cheirosinha, entendeu? Então eu tenho feito isso 20 anos depois, e o que eu acredito é que as pessoas, elas vão relaxando mesmo, e isso tá na família, mas tá em várias outras coisas. As pessoas têm sangue no olho pra conseguir alguma coisa, mas quando chegam no topo, elas acham que aquilo dali é o máximo, elas não buscam topos maiores, elas não buscam melhorar, entendeu? E aí elas se acomodam em tudo na vida, e aí resolve então voltar a rolar morro abaixo pra começar de novo, aí elas acham que é o topo que é a diferença. Não, é quem tá subindo, é o escalador ali, é o alpinista que é a diferença. Sim. Eu recebo várias perguntas também de família nas minhas mídias, né, e sei lá, a cada 10 perguntas sobre relacionamento, família, eu respondo uma. Eu vou te falar por quê. Eu acho que é um assunto bastante sensível, delicado de ser falado, eu não fico lá cagando regra, eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, eu amo minha família, entendo o que você fala, sigo, mas eu recebo perguntas do tipo assim, ó, meu marido só fica jogando videogame, o que eu faço? Eu não respondo. Meu marido não guarda dinheiro, ele não entende o que você fala, o que eu faço? Minha esposa, são várias dessas perguntas, né, se eu pudesse responder, ou quando, nas pouquíssimas vezes que eu respondo, eu falo assim, cara, você não conversa com ele, não? Isso é uma questão de conversar. Eu não sei exatamente o que aconteceu, Kenia, nos últimos tempos, tá rolando uma galera vir falar de relacionamento comigo, eu não sei exatamente por quê, eu não sei se já falava ou eu não dava atenção e agora eu tô dando atenção, mas começou a vir uma galera muito próxima, amigos de infância, alunos de mentoria, membros dos meus treinamentos, e falam assim, Joel, vou separar. Aí, mas por quê? Joel, separei da minha esposa. Uai, mas por quê? Joel, meu relacionamento tá legal, eu vou separar, e tô sofrendo, eu tô mal, eu tô, eu não tô tão, eu não tô tão feliz. Tem acontecido isso frequentemente comigo. Eu quero saber se isso acontece com você. Direto. O que você faz? Qual é a linha, qual é a linha de raciocínio que você toma? E se você tem algum case legal, não, eu quero que você conte as treta também, tá? Se você tem um case legal, mas tem um case que não deu tanto certo, foi desafiador, que rolou muito aprendizado, porque eu acho que eu tô te fazendo essa pergunta, porque eu quero aprender também, e porque eu acho que tem muita gente aqui que pode se beneficiar com a tua resposta, entendeu? Já que você fala que, pô, você atua na família. Olha, 11 anos atrás, meu relacionamento era uma merda. Era uma bosta. Defina a merda. Merda total. É, audiência de divórcio. Posso ir chutando? Pode. Vai. É, pouca conversa. Sim. Pouco sexo. Não, nunca foi o caso, não. Falta de apoio. Totalmente, a gente competia um com o outro. Divergência de objetivo. Não, até que não. Realmente a gente começou a competir um com o outro. Eu lembro do meu esposo falar assim pra mim, eu tô sufocado. Ele falou assim pra mim, eu estou sufocado. Aliás, ele tá aqui, né? Ele tá aqui. Olha, Lilian. Não, mas ele tá feliz. Olha a caridade, ele tá feliz. E ele falou assim, eu tô sufocado. E eu falei, mas como assim, sufocado? E olha só, né? Que louco. 11 anos. Há 11 anos atrás, mais ou menos 11 anos, né amor? Tamo falando aí de 2012. É. O bicho pegou. Em 2013 o bicho pegou. Mas assim, em 2011, 2012 o bicho já tava ruim. Você tá entendendo? O bicho só estourou em 2013, mas é reflexo do que... É, tava ruim. Tava ruim. Tá. Entendeu? Eu lembro dele chegar assim, eu tô sufocado. E ele falou assim, eu busco me afastar quando eu vejo que a gente vai brigar. Quando eu vejo que a gente vai discutir. Quando eu vejo que a gente vai ter um ADR. Então, pra gente não discutir, eu busco me afastar. Só que você não me respeita. Você fica me pressionando pra que eu converse, pra que eu fale. E aí, quanto mais você faz isso, mais eu quero me afastar. Tá bom. E eu expliquei pra ele. Só que quando você não me responde, mais eu quero resposta. Então, quanto mais você se afasta, mais eu vou atrás de você. Ou seja, a gente nunca tinha falado sobre isso. Então, era uma bola de neve. Porque eu me sentia ignorada e ele se sentia pressionada. E quanto mais um fazia pelo outro querendo ajudar o relacionamento, mais a gente tava lascando o relacionamento. Entendi. E a gente lascou em questão de confiança. A gente... Aí ele começou a viver mais as coisas dele e eu mais as minhas. Porque aí a gente já começou a... Não quer mais? Não me dá bola e tal. E foi virando realmente uma bola de neve. Até que a gente se separou e eu cheguei a dar entrada no divórcio. Então, meu relacionamento, ele tava falido. Falido em todos os sentidos que você imaginar. Nós passamos meses separados. A gente retomou na audiência de divórcio. Na audiência de divórcio, nós retomamos o nosso casamento. Ah, é? Como assim? Conta aí. Tipo, lá, os dois lá olharam um pro outro e falaram... Pô... Não, eu lembro que a juíza chegou pra ele e falou assim... História bonita essa, hein? É, a juíza olhou pra ele e perguntou alguma coisa. E ele falou assim... Não, eu não quero terminar o relacionamento. E aí eu dei na minha cabeça o filho da mãe, né? Filho da mãe. E a juíza mandou todo mundo sair da sala. Ficou só eu e ela. E aí ela só me fez uma pergunta. Ela falou assim... Você ainda gosta dele? Eu falei assim... Gosto pra caramba, eu amo. Aí ela falou assim... Você acredita que tem como vocês se reconciliarem? Falei... Só se eu mudasse muito e ele mudasse muito. Ela falou... E se vocês dois mudassem muito? Falei... A gente poderia ser muito feliz. Porque a gente já foi. E aí ela mandou todo mundo voltar novinha. Ela tinha, o que, uns 30 anos. Uma juíza nova. Ela falou... Eu estou aqui como defensora da família. Uau! Que bonito isso! Ela falou... Eu estou aqui como defensora da família. Eu represento o Estado não para separar uma família. Eu estou aqui para defender a família. Vocês têm 30 dias. Seu André... Se eu crie vergonha. Se eu vai fazer isso, 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 isso. Dona Kenia, a senhora crie vergonha. Vocês vão fazer isso, isso, isso. Bateu o martelo. Ela falou... Daqui 30 dias vocês voltem. Mas com as tarefas feitas. E nós nunca mais voltamos. Que bonito isso, cara. E aí, a senhora crie vergonha. E aí, a senhora crie vergonha.